Com mais de 30 tipos de shoppings nacionais e internacionais, os amantes de cerveja aproveitam para experimentar os mais variados sabores da gelada. Essa cerveja que eu estou bebendo, ela é uma sour, ela é frutada de acerola com maracujá, é uma delícia. Essa é a primeira edição do Parada Bia, que começou aqui em Goiânia e trouxe marcas de cervejas reconhecidas no mundo todo. É um evento bem conceito, pensado justamente na oportunidade das pessoas, do público, de maneira geral, experimentarem cervejas especiais de uma maneira acessível. As cervejas especiais conquistaram o público. Dados da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal mostram que em 10 anos o Brasil foi de 70 para 700 cervejarias. Só no ano passado foram feitos quase 200 novos registros, um aumento de mais de 35%. As cervejas são especiais porque tem diferentes aromas, cores e texturas. Cerveja encanto e o paladar não retroage, né? Aqui, por exemplo, tem mais de 30 tipos de chopes de variados estilos. Desde uma cerveja mais suave, uma mais encorpada, uma azeda, uma mais alcoólica, um amargo mais intenso, para agradar todos os paladares. No festival, além de conhecer as cervejas artesanais, o público também pode aproveitar a área gastronômica do evento. Todos os pratos foram pensados, né? Para a gente trabalhar essas cervejas especiais. Porque a gente entende que as cervejas especiais também é gastronomia. Então a gente conseguiu harmonizar todas as cervejas trabalhadas no festival, junto com os pratos que é feito pelo chefe do hotel. Parada Beer vai até às 11h30 da noite deste sábado no Comfort Suites Flamboyant, no Jardim Goiás. O ingresso custa R$ 30,00 e da direita é uma caneca personalizada. Os chopes custam entre R$ 5,00 e R$ 35,00. O Alan, amante de uma boa cerveja, não vai deixar a caneca vazia. Com certeza, tem que se experimentar bastante. Com certeza, tem que se experimentar muito. Obrigada per